Pronto Então, todos sejam bem-vindos A gente conheceu um pouco de vocês aqui Com quem vocês trabalham Onde vocês moram Agora escrevam aí no chat Esqueci de mais uma pergunta O que você mais almeja aprender hoje? Coloca aí O que você mais almeja aprender hoje? E por quê? Por que eu quero aprender? Tá? Para a gente entender mesmo Se tudo que a gente vai falar aqui Vai fazer sentido Dependendo se tem alguma coisa Que vocês esperam E eu já ajusto aqui na comunicação Tá bom? Conseguir fazer meus e-books E conseguir postá-los Pontos de vista Sempre bom ter outras percepções Podem colocar aí E eu já vou compartilhar a nossa tela Deixa eu sair aqui Andressa, estou mexendo no seu post, tá? Daqui a pouco eu volto lá Então aqui, ó Foi para apresentar Então hoje a nossa aula É de como criar e-books lucrativos, tá? Os e-books, gente Porque que é importante, né? Para levar ali A sua voz Para o maior número de pessoas Você vai colocar o seu conhecimento ali Numa forma escrita Às vezes você não consegue Falar com todo mundo Mas o PDF Ele pode Atingir mais pessoas Assim como a televisão Como o rádio Internet Né? Então o poder do e-book Vai além de uma simples venda Você não vai só vender ele Ele vai ser uma ferramenta Para captar E solidificar A sua posição no mercado digital E principalmente Para encantar outras pessoas Porque se aquela pessoa Que comprou o seu e-book Ou que teve acesso Ler aquele conteúdo E gostar Do que você escreveu ali Ele vai te procurar Posteriormente Para entender melhor O seu serviço, tá? Por isso Quando você vai fazer um e-book É legal por rede social Contatos Para a pessoa poder entrar Em contato com você Eu escrevi alguns livros Em coautoria E geralmente Quando a gente escreve um livro Na contracapa ali Coloca nossas redes, né? Muita gente vem através do livro Né? Já teve gente querendo atendimento Através do meu capítulo do livro Então As palavras, né? Elas sempre trazem também Ali essa fidelização Tá bom? Antes a gente começar Vou me apresentar Eu sou a Karina Passei por algumas Uma trajetória meio longa De vida profissional Mas resumidamente Eu me formei em enfermagem Em 2011 Não atuei Né? Chegou na... A Ana dá risada, né? Chegou na metade da faculdade Falei Pai, mãe Não gostei Não quero Mas eles Terminei Terminei Mas não atuei Já sabia que eu não queria atuar Desde o segundo ano de faculdade Que eu não tinha gostado E daí eu fui trabalhar Na empresa da minha família Fiquei até 2018 Tive uma loja de roupas infantis Né? Daí que comecei a estar mais no marketing digital E de lá pra cá Eu fiz vários cursos Especialidades, né? Como pós de psicanálise De docência De coaching Liderança E hoje eu faço a segunda graduação Que é marketing Né? A Ana Carolina tá na mesma turma que eu Somos colegas de turma E também cursando psicanálise, tá? Tenho formação de design gráfico Administração E coaching Vendas, né? Analista comportamental, tá? Eu tenho uma filha Tenho 34 anos Sou casada Sou aqui de Sorocaba Amo empreender Desde criança Sempre inventei moda Como minha mãe diz Fazia unha das minhas amigas No intervalo escolar Fazia pulseirinha de miçanga Pra vender Pegar meus brinquedos Que não usava mais Vendia na escola Fazia a minha feira da barganha Lá no intervalo Naquela época podia, né, gente? Hoje em dia Nossos filhos não podem Mais ver essas coisas, né? E hoje nós temos Mais de 500 clientes Nesses dois últimos anos Que a gente começou a parceria Inclusive aí De cinco países, tá? Então não tá só no Brasil E a minha missão É tornar real aqui, né? O sonho de empreender no digital E você conseguir ver Do propósito Quem não me segue ainda Segue meu Instagram Sempre tô colocando ali Conteúdo As próximas aulas, né? Então é o carinavieira.oficial Tá bom? Agora a Ana Carolina Vai se apresentar Oi, gente Boa tarde Eu sou a Ana Eu sou carioca Sou parceira da Carina O meu é mais resumidinho Eu sou mais velha que a Carina Eu tenho 43 anos Mas é um pouco mais resumido Porque eu fiquei 20 anos Trabalhando no CLT Indústria química Bem diferente do que eu trabalho hoje E aí veio a pandemia E tudo mudou, né? Hoje em dia eu trabalho Com o que eu gosto Eu adoro o que eu faço Eu trabalho com marketing digital Eu dou mentorias e vendas E em LinkedIn Faço marketing com a Carina Faço uma faculdade também De gestão comercial Conhecer a Carina como, gente? Se eu sou do Rio Ela é de Sorocaba Muitas vezes já sabem Que ela começou Dando aula de Canva, né? No marketing E aí me indicaram O curso da Carina Eu fiquei apaixonada Pela Carina No bom sentido, gente Fiquei apaixonada por ela E a gente começou A trocar figurinhas, né? Ficamos muito amigas A gente se conheceu Depois de um ano Mais ou menos, né, K? Não foi? Pessoalmente É, você entrou Pessoalmente foi um ano É, foi depois de um ano Mais ou menos Que aí eu fui até Sorocaba Tá faltando ela vir aqui Ela, Kika Todas as minhas A Andressa eu conheci Pessoalmente esses dias Então Eu sou aqui do Rio Conheci a Carina no digital A Carina também Deu aula de social mídia A Camila Rodrigues Foi da minha sala Da minha turma Que tá aí E eu amo o que eu faço Eu amo lidar Com mulheres empreendedoras Com homens também Mas eu fico mais Nos bastidores A Carina É a carinha bonita Que fica aparecendo Aí pra vocês Eu fico mais Nos bastidores Tá, gente? Mas eu amo Da mentoria Amo Amo o que eu faço E é um prazer Estar aqui com vocês hoje Muito obrigada Ana Carolina E eu amo Essa mulher também Gente A gente fala Que uma é alma gêmea Da outra É A gente combina muito E agora no Clube Mia Com a Kika É engraçado Como quebra-cabeça Vai se formando O que uma faz de bom A outra faz melhor ainda E a gente consegue Distribuindo Fica mais leve Então a gente tá falando De Clube Mia Gente É o Clube Mia É um grupo de networking Tá Agora em outubro Vai fazer dois anos Que ele foi criado É um grupo de networking E estudos Tá E no clube É eu, a Ana Fortuna E a Kika Ramalho Que somos sócias E ali no grupo Tem vários empreendedores A gente tem encontro Toda quarta-feira à tarde Compite de vendas Rodada de negócios E um especialista Pra falar sobre algum assunto Então Cada quarta-feira É um assunto Em específico Com alguém Que tem especialidade ali Quem quiser saber mais Sobre o clube Chama a Ana ou a Kika Tá Elas são mais do comercial Elas são ótimas Pra comercial Gente Pra falar no privado Sabe Então chamei elas Não No privado Eu falo super bem No privado São ótimas No privado Mas é bom Porque daí Eu Sou mais aqui Mas eu amo Presencial Então olha aí É Verdade Kika Muito bom Então deixa eu passar Aqui o próximo slide Então Por que ter um e-book Tá O e-book Ele ajuda você A criar um conteúdo Mais aprofundado Do que um post Do que um blog Vocês concordam com isso Né E que mais Você consegue ter uma abordagem Variada Didática e criativa Porque aí Como você é criativa Com texto Viu Você pode colocar Questionário ali dentro Rodas Né O último e-book Que eu fiz Acho que coloquei Uma roda lá Uma roda do lançamento Que é do desenvolvimento humano Põe uma roda da vida ali Roda da produtividade Né Um desenho Que mais Ele ajuda A produção dele é econômica Não precisa imprimir Mandar pra gráfica Pra editora Né Então ele acaba Estando na palma Da mão da pessoa Que mais Distribuição prática Então você pode Distribuir por download E-mail Diretamente por whatsapp Por dispositivos Dependendo como você Quer fazer Se você for monetizar Tem que estar dentro De alguma plataforma Se não Você pode mandar Diretamente Sobre como pôr Em plataforma Tudo mais A gente ensina isso No nosso curso de e-books Tá Daqui a pouco Já vou falar mais Sobre isso E que mais aqui É O e-book Ajuda você A se estabelecer Como referência No seu campo De atuação Então na hora De criar um e-book Criar um Que você É um assunto Que você Tenha conhecimento Tenha ali Mais habilidade E que você Consiga ajudar Mais pessoas Então por exemplo O último e-book Que eu criei Foi como Criar comunidades Que foi o e-book Baseado no Clube Mia A experiência De um grupo De dois anos E que está crescendo Então lá eu coloquei Meu conhecimento Sobre isso A gente está sempre Se atualizando muito E a Karina Gente Ela faz uma atualização Uma especialização Ela piscou Ela faz um e-book Ela é muito rápida Gente Ela vai ensinar Para vocês É papum aqui Ela é muito rápida É até na hora De dar aula Falem para mim Karina Vai mais devagar É pode falar Gente Eu estou atenta Aqui ao chat Tá E por que ter um e-book Bom O e-book ajuda A fortalecer A memória Fortalecer a marca Tornando-se uma memória Recorrente para os leitores Gera receita Direta ou indiretamente Direta Se você vender Indiretamente A pessoa gostou Ali do conteúdo Vai falar com você Uma excelente ferramenta De pós-venda Para criar um relacionamento Duradouro com seus clientes Também Você pode fazer um e-book Para, por exemplo Ah, eu atendi um coach Um mentorado Faz um e-book De pós-processo Pós-programa Ou você pode fazer Um e-book de on-board Quando a pessoa Está chegando Daí você pode colocar Ali também Uma estrutura Do que ele pode esperar Daquele processo com você Gente Estou falando muito aqui De coaching Porque eu vi Que a maioria Dessa área Mas tem as psicólogas Orientadoras vocacionais Tudo vai se aplicar A vocês aqui, né? Tem alguém Que não é desse nicho De desenvolvimento pessoal Aqui Além do Dani? O Dani é estudante, né? Aí Até Camila Rodrigues Está na praia do coaching Agora Agora que eu tenho a Leda Quando eu crescer Eu quero ser como a Karina Ah, e eu quero ser como a Leda Mulher inspiradora Antifragilidade Muito bom Depois eu leio mais, tá, gente? Senão eu fico parada Ali no chat aqui O Ana Fala Se tiver algum comentário Bem importante Que eu preciso ver Você me avisa, tá? Então, já olha aqui Então, aqui, ó Eu e a Ana A gente Sempre Assim De dois anos pra cá A gente tem trabalhado Com marketing Em várias áreas, né? No social mídia Criação de e-books A gente tem parceiros De tráfego Criação de sites A agência Conectadas A gente parou, né? Por demanda mesmo Por muita coisa Pra fazer Mas o marketing A gente ainda trabalha Essas são Algumas criações Que a gente fez, né? A gente já criou aí O meu Canva Tá com mais de 5 mil criações O da Ana, não sei Então, pelo menos Uns 7 mil, né? Umas 7 mil criações A gente já fez no Canva E, claro, gente A gente não tá aqui Só pra Falar da aula de e-books Mas pra vender também Vocês Sabem que Quando a gente faz workshop Todo mundo aqui Deve fazer workshop Sempre tem que ter A intenção de venda Isso já é aula de marketing, tá? Quando vocês forem Fazer um workshop Já coloquem Façam com uma intenção Porque aqui Ninguém tá brincando De ser empresário Né? E todo mundo Que tem um negócio Precisa vender, né? Então Hoje A gente vai fazer Com vocês Esse workshop De uma degustação Do curso de e-books O curso de e-books Eu lancei ele Ano passado E Esse ano Ele tá passando Por uma reestruturação Porque Chegou chat GPT Inteligência artificial Então Veio pra facilitar A vida de muita gente Porque Assim Antes pra uma pessoa Fazer um e-book Eu fiz pra uma cliente Ano passado Ela teve que pagar Uma copy Uma copyright Pra fazer pra ela Ela pagou 600 reais Pra menina escrever O texto do e-book Porque ela não tinha Tempo de fazer texto Essa mulher Ela trabalhava Então não dava E daí Ela pagou pra mim A de Portugal? A de Portugal? Da Espanha Ah, da Espanha E ela pagou Daí pra mim Acho que Mil e trezentos reais Pra edição Então olha só Hoje vocês vão aprender Que é como fazer isso Sem pagar Quanto que Ela dá só uns Dois mil reais Nesse e-book Tá? Então hoje vocês vão aprender E com o curso Ele tá bem completinho Vocês vão aprender A montar ele Bonitinho E um dos módulos É como pôr na plataforma Pra vender Tem um pack Lá com modelos De anúncio Tá? Desse curso Desse curso não Modelo de anúncio Que você vai adaptar Pro seu e-book Pra vender seu e-book Tá? Então o curso Que tá no foco Desse workshop Hoje gente Porque a gente tem Uma esteira E o foco dele É o como criar E vender e-books Tá? Então aprenda a criar Um e-book Em menos de 72 horas Mas na chamada Eu coloquei Menos de duas Por quê? Porque tem o chat GPT Né? O chat GPT Ajuda você a criar Esse conteúdo rapidinho Então o curso De e-books O que que é? A solução completa Pra quem quer criar Um e-book Tá? Então é uma pessoa Que quer escrever Mas não quero passar horas Escrevendo Então esse curso É o ideal pra você Então você vai descobrir Como transformar As suas palavras Em lucro Isso que é pra você Fazer uma consultoria Estratégica É uma isca Pra você fazer Um upgrade Ali com a pessoa Depois Né? Então o e-book Nem adianta também Fazer aqueles e-books Muito longos Né? Faz um e-book De até 30 páginas Porque o e-book Está transformando Transformando aí O conhecimento Em e-book E ajuda A transformar Os leitores Em clientes Apaixonados Bom Ele ajuda A construir Autoridade E aqui Nesse curso Você vai Desendar os segredos Para o sucesso Dos e-books Então pra quem é Profissionais liberais De todas as áreas Do desenvolvimento humano Como treinadores Mentores Consultores Treinadores Aqui é coach Tá? Palestrantes Psicólogos Terapeutas Orientadores Vocacionais Não esqueçam de vocês Social mídias Também Se aplica Nutricionistas Nutricionistas Neuropsicólogo Neuropsicólogo E tem o neuropedagogo Né? Até pedagogas Também Gente Toda área Eu coloco isso aqui Porque a nossa Persona principal É essa área Do desenvolvimento Humano Mas é pro público Em geral, né? Mas cara Tem uma aluna nossa Que ela me mandou mensagem Que ela mora aqui no Rio Aluna nossa Comprou nosso curso Ela fez um e-book Pra Ela ensina a fazer Nhoque Caseiro Nhoque? Que legal Ela trabalha com isso Teve uma Que comprou esse curso Ela é Afiliada Do Magazine Luiza Ela criou o e-book Pra outras pessoas Saberem como se afiliar Também e vender Como afiliado Do Magazine Ah, foi mesmo Foi mesmo A Suzana, né? Isso Então, gente Essa aqui é a plataforma Lá na Edu De como criar e-books lucrativos São mais de 30 aulas gravadas Lá Tá bom? Quem tiver interesse Pode até aproximar O celular aqui do QR Aqui é o link Da página, né, Ana? Isso Tá Mas lá no fim Eu vou mostrar de novo Depois, tá? Tem alguns bônus aqui São algumas aulas extras Agora que a gente Vai gravar elas A gente tá vendo A possibilidade De fazer ao vivo Com quem for aluno De como usar o chat GPT Pra fazer um e-book Bem completo Né? Bem estruturado Como usar o Gama Que é uma inteligência Artificial também Ele Ó, gente Hoje a gente vai ensinar A fazer o e-book Em menos de duas horas Esse aqui Você faz em menos De 30 minutos É surreal O negócio, tá? Vai também ter de bônus Uma aula de estratégia De funil americano Tá? Pra ampliar o alcance E engajamento Aí com o funil americano E hoje Até as 7 horas da noite Esse curso vai estar Por apenas 19 reais É um valor Simbolicíssimo Porque o valor dele É 97 Eu já vendi ele A 97 Desde que eu lancei Mas a gente baixou O preço dele Pra 19 Só pra quem está aqui E daí a Ana Vai pôr a página aqui Do curso Isso Vocês vão ver que tem Alguns bônus lá E além daqueles bônus Tem esses daqui Que são essas 3 aulas ainda Que vão ser ao vivo Tá? Já falei, Ana Vai ser ao vivo Mas só pra quem é aluno A gente não vai abrir Essas 3 aulas Pra quem não é aluno Tá? Só quem é aluno Então Apenas 19 reais Tá? Depois Depois das 7 da noite De hoje Vai pra 97 Eu vou mudar lá Na Edu Pra 97 Então quem tiver interesse Já acessa o link aí Tá bom? Então vamos lá Pra aula, gente O passo a passo De como criar O ebook No Canva Primeira coisa Que você tem que levar Em consideração Pra fazer um ebook É escolher um tema Nossa, que óbvio Mas é óbvio mesmo Porque sem saber O que você vai falar Ah, eu sou Como a Por exemplo A Leda Mentora de felicidade Mulher de 50 a mais Mas qual vai ser o assunto? Vai ser autoestima Vai ser relacionamentos Vai ser autocuidado Vai ser saúde mental Saúde emocional Espiritualidade Entendem? Então você precisa saber Qual o assunto E qual que é o meu objetivo Com esse ebook Vai ser pra gerar leads Leads é o que? Interessados Meu produto Então eu vou usar como isca Eu vou dar ele Mas você não vai sair dando Pra todo mundo Ó, pessoal O que é meu ebook? Não Você vai criar uma paginazinha Bonitinha De vendas Ou de captura De captura Nesse caso Vai criar uma página de captura E vai colocar o ebook ali Pra pessoa baixar Depois de preencher o formulário Por quê? Você vai ter o contato dela ali Pra depois chamar no whatsapp E convidar pra uma sessão estratégica Pra uma call com ela Tá? E nesse curso de ebooks Eu ensino a criar a página Lá no Orbit Que é o criador de páginas Gratuitas da Eduz Tá bom? Então tá O meu objetivo É gerar leads E quem que é o público? Quais são as dores De interesses desse público? Gente Persona É crucial você saber Por quê? Se a persona Não tá bem alinhada Você vai falar Com as pessoas erradas Você não vai falar Com quem é o seu público Tá? Então tem que tomar Muito cuidado Na hora de direcionar Com quem eu vou falar Então elencar ali Quais são as dores E interesse O que você vende? Ah, eu vendo mentoria Então eu não vou criar Um ebook de De bolo de pote A não ser que eu seja Mentora de confeitaria Se eu sou mentora De Sei lá Mentora de relacionamentos Não vou fazer Um ebook de bolo de pote Tem que fazer Algo que comunique E enganche Uma coisa Puxa o gancho Com a outra Você tem a sua esteira De produtos Certo? Aquele com ticket menor O ebook vai ser O seu ticket menor Até você achar No high ticket Então o meu ebook Ah, vou dar Vou vender por 10 reais Por 3 reais Igual a Ana comprou, né? Desse ebook Qual o próximo passo, né? Então eu vendo o quê? Qual a transformação? Eu vendo networking Como a Kika Vendo comunicação e networking Então esse ebook vai falar A importância de fazer networking Aí nesse ebook Tem que ter alguns gatilhos Para a pessoa sentir o incômodo Né? Nossa, eu não sei fazer networking Então eu vou marcar Uma conversa com ela Aí nessa conversa Ela vai oferecer A mentoria dela Entende? O que você aborda Em suas redes sociais Mais uma vez A comunicação E temas em alta Do seu nicho Tem o Google Trends Que você consegue Filtrar ali Quais são as pesquisas As palavras Os temas mais Pesquisar As pesquisas Os temas mais pesquisar As buscas Mais feitas Ali no Google Então vamos fazer Aqui um exemplo Eu gosto Geralmente As meninas do Mia Sabem Eu gosto de pegar Uma pessoa Para usar de exemplo Eu vou ver aqui Pronto Camila Sobre o que posso fazer No caso Social Media Vamos lá Então Aqui O Google Trends Está Esse site de buscas Vamos colocar em alta Aqui O que está em alta Instagram Social Media Instagram Então vamos explorar Aqui Então aqui No Google Trends Peraí Minha fia Aqui está Enroscada Apareceu Apareceu Ela estava andando Na minha perna Aí ela subiu Aqui na cadeira E a cadeira Tem aquela redinha Daí ela Enroscou a unha Então Aqui são As regiões Que mais pesquisam Daí aqui Aqui que é o nosso interesse Assuntos relacionados Instagram Rede social Baixar vídeos Instagram Eu uso mais Agora aqui Instagram fechando sozinho Nossa Então não é só o meu Ana Porque esse aqui É a pesquisa de hoje É Gente Eu não estou Se não abrir meu Instagram Eu abro ele e fecha Eu abro ele e fecha Eu não consigo nem ver A postagem do povo É Instagram apresenta falhas No Instagram não é Então peraí Vamos achar um interessante Para a Camila Instabilidade Nossa Nossa Você me ajudou muito Google Hoje o assunto Não está legal aqui O frio atrapalhou ele Vamos para o Uber Suggest Aqui Peraí Uber Suggest A gente consegue também Achar coisa interessante lá Então aqui Vamos colocar a palavra-chave Palavra-chave Instagram Dá um enter Então você vê aqui Ideias de palavra-chave Ideias de conteúdo Então Instagram Login Download Anônimo Página abertura Instagram Saiba quando BBB Vídeo Ele não vai dar aqui Para mim A ideia Olha Ele não Fica Métricas Conversão Olha só Ah Escrevi Instagram Aí ele já quer que eu me cadastre Bom Mas assim Eu imagino que vocês já tem até o assunto de vocês O que dá para fazer também É jogar aqui no chat de APT Vamos ensinar o mais fácil Ana Carolina Vamos lá Cri Cinco ideias de nomes Para um e-book Que fale de marketing digital E eu use esse e-book Fala a sua intenção com o e-book Por que você quer esse e-book? Use esse e-book Para captar clientes De social media Ele vai criar aqui Então vamos pegar uma ideia aqui para a Camila Olha como ele é educado Claro Ele anda educado comigo agora Dá para criar livros infantis também, cara É verdade App Store Ah, você está falando Eu entrei Gêner O Gêner está aqui Boa tarde, Gêner Eu mexi lá Não foi Acho que eu vou ter que desinstalar aplicativo Só que o duro é que a pessoa nunca lembra as senhas Eu vou ter que refazer todas as senhas Das minhas redes Só tem horas que ele fica lento mesmo É, o chat de APT geralmente é rápido, né? O Gêner Tinha gente elogiando aí Tinha gente elogiando aí a arte Da nossa página de vendas Ah, o nosso designer, né? Foi a Nanda, eu acho Foi o Gêner, Nanda Ele chegou aí, ó O Gêner é ótimo Obrigada, Gêner Ele não queria perder a nossa super aula, Ana Que fofo É fofinho, né? Nossa, o chat de APT está com frio Vamos usar esse aqui, ó Conquiste as redes Não, conquiste as redes sociais Não, não gostei, não Não Cresce e brilhe online Estratégia de margem digital Ó, o Daniel está falando aqui, ó É que tem muita informação Por isso demora Já aconteceu com ele Vixe, Dani Você não faz ideia de quanto que eu já abarrotei Esse chat de APT de informação Ele geralmente, mesmo assim, é rápido, viu? Às vezes Foi o da Andressa, né Andressa? Que a gente encheu aqui de texto Ó Alimentando ele, né? Alimentando É, a gente vai enchendo ali de texto Acho por causa da internet Alguma coisa assim Então vamos usar aqui É Cresce e brilhe online E não Não peguem título muito longo ali Eles deixaram enorme, né? Eu só peguei um pedaço Então tá Para criar o e-book Você tem a ideia do tema Do título Você vai desenvolver o texto Tá? Mas eu já vou adiantar aqui Eu já vou jogar Você vai aqui Criar um design Deixa eu pôr a canetinha Para E vão aqui, ó Em documento A4 Se não aparecer aqui para você Você vai na busca E digita A4 E daí tá aqui, ó A4 retrato Aí você clica Vai abrir aqui o documento em branco Faz um Ctrl V Sabe? Do colar E o título já tá aqui Beleza Meu título escolhido é esse Agora eu vou para a parte Da criação do texto Que a Ana Carolina Vai fazer com vocês Deixa eu parar de compartilhar aqui Pronto, Ana Vou abrir aqui Tá abrindo, gente Tem que liberar para mim, cara Tem que liberar para mim, cara Então vamos lá, ó Qual foi o tema que você escolheu aí, cara? Fala aí para mim Foi o tema Cresça e Brilho Online Estratégias de Marte em Digital Peraí, deixa eu tirar só o negocinho aqui do stop Tá bem na frente Cresça e Brilho Online Estratégias de Marketing Digital Estratégias de Marketing Digital Né? Isso Então, gente Eu vou usar um prompt aqui É só um minutinho Para quem não sabe Prompt é um comando Tá? Comando o que que é? É um texto que a gente joga para o chat GPT Para ele entender melhor o que a gente quer Então o prompt que ela vai usar Tá, gente É Se você tiver um melhor aí Tá, você me fala, tá? Crie Um e-book Com o tema Rodrigues Ó, eu vou até botar Eu até ponho o nome dos clientes, gente Quando eu crio alguma coisa para os clientes Eu disponhi Como social media Para atrair clientes Vai dizendo aí o que que tem que ter esse e-book, cara Introdução É, ele tem que ter a introdução A página de direitos autorais A página de direitos autorais Tem que vir antes da introdução Já anotem essa estrutura também, tá, gente? A capa Página de direitos autorais Introdução Aí os capítulos Os capítulos A conclusão E acho que é isso Quantas páginas No máximo, cara Que você aconselha? Ah, até umas 23 páginas 25, né? Pra não ficar muito extenso Só que Como o texto, gente No Word, por exemplo Se você jogar um texto Você põe no tamanho 12 No Canva Na hora de pôr A gente vai pôr o dobro Porque o texto vai ficar bem maior Então Se o Word seu Ficou com 15 páginas Na hora de transformar para e-book Vai para 30 Tá? Então Pouco texto ali Então vamos lá Eu coloquei Crie um e-book Com o tema Cresce e brilhe online Estratégia de marketing digital Para Camila Rodrigues Disponibilizar como social media Para atrair Mais clientes Colocar Página de direitos autorais Introdução Capítulos Conclusão Com no máximo 20 páginas Pois ainda entrarão figuras Tá? Coloquei aqui pra ele E vou gerar E ele vai gerando, gente Isso aqui é só um exemplo Que a gente está dando No caso Quando é um e-book seu Que você já tem Todo um conteúdo seu Preparado Na sua cabeça Né? Você já tem alguma coisa escrita Como a Karina Estava fazendo para a Andressa Né? A gente vai alimentando O chat EPT Com todo o seu conteúdo Eu já fiz isso com a Sabrina Que está aqui Eu já fiz Eu peguei a página dela Do livro dela E coloquei Algumas coisas Que ela escreveu Para a gente Descrevendo o trabalho dela Eu vou alimentando O chat EPT E ele acaba falando Até da forma Com que você fala Com que o cliente fala No caso Por exemplo Eu tenho um cliente Ó, aqui do lado Eu coloco Todos os clientes Tá vendo? E aí O chat EPT Ele começa até A falar com as palavras Do cliente A Sabrina É super doce Né? Tem toda essa magia Então eu sempre pedia Para ele falar Com palavras doces Calmas Tá? Você nem sabe Eu falava Para falar de forma lúdica E ele criava o texto Do jeitinho da Sabrina E aí Quando tinha alguma palavra Que ela não gostava Eu vim aqui E falava Olha, chat EPT Essa palavra Não está de acordo Com o jeito da Sabrina Então Por gentileza Altera Coloca essa Essa e essa E aí Depois Ele fica calibrado De uma forma Que ele passa A falar do jeito Do cliente Então ele vai falar Como se fosse você No caso Você vai fazer Para você mesmo Então ele vai falar Como se fosse você Tá? Depois de um tempo Então ele criou aqui Gente Ó É Manda esse texto Para mim Por favor Aninha Filha Pega o controle Do ar-condicionado Nossa Aqui está ficando quente No Rio Gente Vou ligar o ar Desculpa aí Aqui está 26 graus Aí Acho que está 16 Né? Aí eu ia ver a temperatura Para falar Para você Não vi É Aqui está quente Deixa eu ligar aqui Vou copiar E vou mandar para você Tá, Carla? Aqui está 19 Tá Então Olha Eu vou copiar aqui Está vendo aqui Gente Essa 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 teclinha aqui Ó Eu compito É uma prancheta Isso mesmo É uma pranchetinha Pode fechar Filha A janela Por favor Tá bom Ai, perda Vou mandar para você Tá, Carla? Tá Você quer que eu mande Pelo WhatsApp? Pode ser Deu copiando aqui Mãe Aqui né Tá bom O que a gente faz? Ó Peraí Já vou aí Olhar, filha Peraí Peraí Meu amor Mãe já vai O Alê É um exemplo Né, Carla? O Alê Fala muito Excelente dia Né? Excelente tarde O chat EPT Já fala Do jeitinho Dele Sim A gente vai Educando 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 Ele E aí ele fala De acordo Você mandou? Peraí Minha internet Tá um pouquinho lenta Tá abrindo aqui Manda para você A internet hoje Tá Aqui Deixa que a mamãe fecha Mamãe fecha Já Tá bom? Mandei Então eu vou copiando O texto aqui Que a Ana Tá mandando Que a Ana Mandou Na verdade Então Essa aqui É a capa Tá Vocês vão colar Né? O texto Aqui Já já Vou explicar O que é o texto Mágico Tá uma atualização O Canva Atualizou Hoje Gente Porque até ontem Apareceu umas coisas aqui Que eu tenho que xeretar Mas eu até coloquei No meu calendário Que daqui cinco dias Vai ter de novo Aquela Imersão do Canva Online Sabe? E eles vão trazer As novidades Mas já tem bastante Coisa diferente Por aqui Por exemplo Só para dar um E ontem Esse texto Mágico Fiquei sem saber O que fazer É Vocês já vão entender O que que é O spoiler Por exemplo Aqui Quando vai editar foto Tem esses novos Captura mágica Captura de texto E expansão mágica Apareceu hoje Aqui de manhã Na hora que fui mexer Os outros já tinham Né? Nessas aqui Mas esses três São novos Então o Canva Tá De novo Vai ter novidade aí Então aqui ó Cresce e brilhe online Eu vou primeiro Fazer a capa Então Você pode pegar Um design pronto Eu digitei aqui Marketing Que é o que ela faz Né? Por exemplo Eu vou pegar Agência de marketing Vamos ver aqui Ó Eu gostei dessa Capa aqui Vou colocar como Nova página E vou substituir O texto aqui Cresce e brilhe online Vai ser uma parte aqui Eu vou pôr o nome Da K Aí aqui A K vai pôr o logo Dela Aqui são as cores Dela Eu vou pegar Eu vou pegar Uma imagem Por assim Por exemplo Tá? Ver se brilha online Diminui o textinho Aqui E diminui o espaçamento Entre linhas E a K Pode pôr o arroba Dela Daí Estratégias de marketing Digital Ctrl V Deixar todas Também caixa alta Alinhado A esquerda Vou aumentar O tamanho Aqui Deixar um pouco Maior E a letra azul Aí tem um macetinho Aqui Vamos supor Que o texto Tá aqui Esse tá aqui E aqui Nossa Vou ter que ficar Alinhando um por um Você não precisa É só você Clicar Aqui no primeiro Aperta shift No teclado Clica no segundo No terceiro Vem aqui Em posição E você coloca Que você quer Alinhar tudo A esquerda Eles vão alinhar A esquerda Aí aqui Espaçamento Equilibrado Ah eu quero Na horizontal Espaçamento Equilibrado Ou não Tá Eu não sei Por que o vertical Não apareceu Porque eu Usei hoje cedo O vertical Daí ele distribuiu Acho que tá É porque tá Já o tamanho certo Então aqui Beleza Ó esse aqui Eu quero deixar Alinhado também Alinhei a esquerda Pronto Ó daí ficou Tudo alinhadinho Tá Gente Esse estoque De alinhamento Sabe É o que faz A diferença E torna seu design Mais profissional Tá Então tomar cuidado Com fontes Proporção Eu até criei Aqui no slide Nem tinha passado Pra vocês Pra tomar cuidado Aqui na hora De escolher as cores Tá Então tenha Uma paleta Pra esse ebook Se você já tem Identidade visual Use a mesma No ebook Tá Então tem ali Tipologia das fontes O que que é Use no máximo Ali dois tipos Ou três de fontes Mas o corpo de texto Você define um O título Você define outro Tá Aqui tem até No slide A gente vai salvar o pdf Vai mandar pra vocês No grupo O pdf E a gravação da aula Depois Mas aqui no ao vivo É bom que vocês Tirem dúvida Oi A Cláudia Tá perguntando aqui O Canva É gratuito Ou você paga Pra utilizar Karina Então O Canva Tem a versão Gratuita Que qualquer pessoa Consegue se cadastrar E usar Eu hoje A Ana A gente usa o pago Né Daí você pode usar Tanto o gratuito Quanto o pago Qual a diferença Hoje do gratuito Pro pago Tá Cláudia Cláudia né Se por exemplo Você tem uma foto sua Né Eu vou pegar uma minha Aqui pra você ver Deixa eu abrir Uma página em branco Aqui Então você pega Uma foto Você quer remover o fundo É só vir aqui Removedor de fundo Ele vai remover o fundo Pra você Ah Eu não pago Você vai ter que Pegar essa foto Sua aí Num outro site Desculpa Num outro site Que é removedor de fundo Aí vai ter que Remover lá Baixar Fazer o upload Aqui no Canva Pra tá colocando Ah Eu quero montar Meu manual de marca Meu manual de marca Não né A minha marca Aqui no Canva Salvar minhas cores Da paleta O Canva Deixa você salvar No grátis Até quatro cores Se a sua paleta For mais que quatro Você já não consegue A minha aqui tem Uma, duas, três Quatro, cinco, seis Sete, oito cores Já não daria Tá mais organizado Pra quem tem toque Meu, Kika Ai Eu que não tenho toque Eu gosto disso aqui Mais organizado Então Na hora de escolher a imagem Sabe Todos que tem coroinha É o Pro Então fica mais restrito O número de imagens De áudio Tem muita coisa Que só tem no gratuito É só no Pro Mas o Pro Gente Ele é trinta reais Trinta e dois Acho que a mensalidade E compensa Sabe Porque às vezes Você não Investe Sei lá Trabalha de casa Mas até quem trabalha Em lugar fixo Ele é uma ferramenta De trabalho Assim como o e-mail Porque você pode colocar Pessoas na sua equipe Por exemplo Eu tô na equipe da Karina Então aí Divide o valor Divide o preço Ai, Pedro Desculpa A gente tem hora Que eu ia dar umas bicadinhas Em mim que dói Então É É isso, tá? Então assim Olha Definam a paleta Como que define paleta? Eu vou até mudar a ordem aqui A paleta Você pega nesse site, tá? As fontes Vocês entenderam, né? Até se quiserem anotar A fonte pra título Essas daqui Com esse tamanho aproximadamente Fonte pra texto Essas daqui Tamanho 24 Você pode usar a Popping Sem a Popping Normal Dá pra usar ela, tá? Tem algumas que dá O DM Sans Também dá Aqui eu coloquei só algumas Deixa eu fazer esse esquema de novo Do alinhamento Que eu já desalinhei eles Eu acho que eu tenho um pouco de toque ainda Nessa coisa de arte Ó, eu vou entrar agora aqui Pra vocês verem paletas, tá? O Canva mesmo tem esse site Você pode escolher paleta Então, olha Ah, eu quero uma paleta Que tenha rosa Então você digita rosa aqui Vamos ver Ó, daí ele dá a paleta com rosa Ah, eu gostei dessa Então o nome dessa paleta É Árvores em Flor Porque ele puxou dessas imagens aqui Dessa imagem, né? Então, ó Aqui é só você clicar Cara Não é aqui não Aqui em cima Clicar em cima da cor Que ele já copiou a hashtag Você vai aqui no No centro de marca do Canva E cria aqui Aí a sua cor A sua cor não A sua paleta Assim como tá aqui dos clientes, tá? Então você consegue puxar a paleta Por esse site Certo? Todo mundo aqui já tem paleta de cores? Pode pesquisar pelo Pinterest Também, né, cara? Pra ter ideias Também Ah, Di O site GPT é gratuito? Sim, Di Eu uso gratuito A Ana tá assinando Mas porque ela escreve mais que eu Isso É porque faz copy Faz copy de página de vendas De legenda E aí eu Eu tô assinando por isso Tá Então, ó Então aqui tá a capa Aí vamos pra nova página Então você só clica aqui, ó Adicionar nova página Daí vamos aqui pegar o texto Da Ana Carolina Gente, lembrando Que a gente tá dando só uma palinha Tá? Mais detalhado realmente é no curso Tá? Me lembra, inclusive De pôr como bônus no curso A aula que a gente deu Na Conect Ensinando a criar e-book Lembra que Lembro Eu ensinei um prompt Pra detalhar cada capítulo? Lembro Por lá também A gente vai ensinar na aula do chat GPT Mas por lá pra Assim, enquanto não tem a aula Pro pessoal ir assistindo, né? Então aqui, ó Paz de direitos autorais Aí Aqui tá que tamanho Ó, tô usando a Poppins 21.4 aqui, tá? Aqui eu vou deixar na Deixa eu deixar na 24 aqui Aí adiciono nova página Vou aqui pra introdução Então, Odete A Odete tá falando que ela é analfabeta digital Então A gente te alfabetiza Pergunta pra Leda Pras nossas alunas que estão aqui A Edileuza Como é que é? É a nossa especialidade Alfabetizar vocês Edileuza Você pede Ah, a Edileuza botou aqui, ó Porque eu tentei fazer com a Ana Mas ele não deu O conteúdo para completo Aí você pede Então Ele é meio teimoso às vezes, tá? Edileuza Aí você pede pra ele detalhar Fala assim Não, olha Eu quero que você realmente escreva os capítulos pra mim Como se fosse eu Tá? Bom, gente Aqui Eu gosto de pôr no e-book Páginas de respiro Por exemplo O e-book que eu criei Do De comunidades Coloquei respiros nele Então aqui, ó Projeto e-book Coloquei os direitos Reservados Coloquei sobre mim E coloquei páginas de respiro Com pensamentos Tá? Ele dá uma quebrada no texto, ó Coloquei Daí as páginas de respiro Esse aqui é o e-book de comunidades Vocês viram que ele ficou colorido Ó Ele ficou de uma forma leve Entendeu? Vocês podem pôr página pra anotação E sempre no final de cada capítulo Eu coloquei um assim, ó Uma página assim Sentiu dificuldade nesse capítulo? Não se preocupe Estou aqui pra ajudar você Em cada etapa dessa jornada emocionante Na criação da sua comunidade Lembre-se de que você não está sozinho Nesta jornada Estou aqui pra apoiá-lo e trabalhar Ao seu lado em busca do sucesso Não existe entrar em contato comigo Sem precisar E o meu e-mail Tá? Vocês podem pôr isso no final do capítulo de vocês Ir uma página de anotação E a respiro Então, como eu falei pra vocês Texto Geralmente é Ser mais cirúrgico Tá? Não precisa pôr muito texto Então aqui, ó Vou pôr uma página de respiro Pra cá Depois pôr um pensamento Vamos deixar uma página em branco Pra ela escrever sobre ela aqui Sobre mim Aí põe uma foto sua aqui Eu deixei esse no tamanho 24 Então aqui vai ser 24 Sim, Odete No curso vai ensinar A usar o chat EPT A gente já tem algumas aulas gravadas lá Mas pra quem é do curso A gente vai dar Uma aula ao vivo Tá? Detalhada Quem entra Quem entra no curso hoje, né? Vai ganhar daí essa aula ao vivo Isso E E eu acho que no curso Eu dou umas noções de Canva também, tá, gente? Dá Porque às vezes a pessoa também não sabe Mas também Quem quiser Eu tenho um outro curso Que é o Fábrica de Posts As aulas vão ser ao vivo Vai começar em outubro também O de e-books A maioria das aulas estão gravadas O Fábrica de Posts Ele é 100% ao vivo Daí quem quiser saber também Tem esse Fábrica de Posts Que eu ensino Canva E outras coisas E as mais E quem precisar de LinkedIn Ana Carolina As atualizações, né, Ká? Que a Karina É, porque o Canva, gente O curso que a Ana entrou de Canva Já tá defasado Porque muda muita coisa Então o Fábrica de Posts Vai ser um Canva Plus, entendeu? Um 4.0 aí 5.0 Mais potente Vai ser foguete Então vamos voltar aqui, ó Então vai ter o Sobre Mim Uma parte de respiro A introdução Vamos copiar aqui a introdução Vou alinhar a esquerda Tirar o negrito Aí perguntaram do texto mágico, certo? Vamos usar o texto mágico aqui Pra vocês entenderem Nossa, parece que ficou pequeno Não, gente, imagina que isso é uma folha A4 Um papel sulfite Então, ó Dando o zoom aqui Imaginando o tamanho dela É assim que vai ficar o texto Tá? Aí dá uns espacinhos Assim Pra deixar a leitura mais fluida Ou se quiser deixa junto Mas dá uns enter Que o chat GPT Ele geralmente escreve tudo junto Tá? Aí aqui eu vou pôr em negrito Tamanho 24 Então aqui, por exemplo Eu posso selecionar aqui Ah, eu achei meio vago Escreveu pouco aqui Você pode incrementar com as suas palavras Ou você vai grifar aqui Esse trecho, por exemplo O marketing digital não é apenas Uma ferramenta adicional Ou um marketing tradicional É um componente principal De qualquer estratégia de sucesso Você pode pedir pra ele fazer aqui O texto mágico disso aqui Continue escrevendo Então, assim Quero que você escreva mais texto É o chat GPT dentro do Canva Tá? Então, você coloca Continue escrevendo Ele vai escrever mais dentro da introdução Ele vai incrementar aqui o conteúdo Resumir Então ele vai enxugar pra você E nem quando a gente fazia TCC, né? Tinha que resumir o TCC Isso lá na primeira página Ou então aqui Reescrever Ah, eu não gostei das palavras que usou Mais divertido Mais formal E dar um toque de fantasia Sabrina só vai usar esse aqui Corrigir ortografia Tá? Então, é uma atualização do Canva Que chegou entre ontem e hoje Tá? Então aqui eu vou pedir pra ele continuar escrevendo Então ele vai incrementar aqui o texto Aí é aquilo que eu falei No Canva Pro Você não tem limites Pra criar No gratuito Tem uma quantidade de limite lá Que você vai poder criar Desse texto mágico Tá? Então aqui, ó Daí Essa parte aqui pra baixo Já foi O que ele continuou Ó Escreveu bastante Se eu diminuir aqui o tamanho do texto Ai, a Pérola tá com fome, gente Vou diminuir aqui o tamanho Só pra mostrar pra vocês Ó Quanto ele escreveu Ele escreveu mais uns quatro parágrafos Tá? Aí você pode ver Se vai Diminuir o texto O que eu faria aqui? Eu dupliquei a página E vou dar uma enxugada aqui Odete, é vitalício, tá? Todos os nossos cursos A gente deixa Diretão Bem carioquês Bem carioquês E alguém perguntou aqui, Ká Se é O dos posts Vai ser ao vivo Mas quais são os dias? Vai ser de quinta-feira Três da tarde Nesse Que nem hoje, assim De quinta às três Tá? Se quiser pôr aí o link Do Fábrica de Postes Pra elas Coloco Vou colocar agora Deixa eu ver onde que ele tá Você tem ele aí? O link? Tá lá no seu WhatsApp Business Não tá? Não Não? É Vou mandar Eu pego aqui Nanotró Se você não tiver fácil aí Eu pego Nanotró Não Pronto Já vou colar aqui no chat Pra elas Tá Já peguei no WhatsApp Beleza Letra bonita você está usando, Ká Qual letra bonita? Essa do texto, Ká Que você tá usando Qual o nome dela? Poppins Essa é a Poppins Tá? Obrigada Daí aqui, ó De nada Vocês podem pôr imagem Por uma barrinha Por exemplo Vou pegar um Vou fazer um retângulo aqui em cima Uma faixinha Daí a paleta Que a gente tá usando aqui É azul, né? E pôr essa faixinha em todos Ficar padrãozinho Ó, gente E isso aqui A gente No curso De e-books A gente disponibilizou Vários modelos Já de e-book Assim O template pronto Só pra você encaixar o texto Aqui eu tô criando um do zero Mas já tem, né? Modelos lá dentro Tipo o pack Tem pack de artes Tem pack de e-book Tá? Com o modelo pronto já Só pra você ir jogando texto lá dentro Assim Praticidade é o nosso sobrenome Ah Tô perguntando aqui Mostra novamente Onde foi pra aplicar o texto mágico Por favor Vou É só você selecionar o texto Já vai aparecer aqui a opção texto mágico Ó Fora isso, gente Em relação a Só copiar A gente ensina também no curso O gama, né? Que é só você ter o texto Ele já coloca figura Ele já faz Ele já monta tudo A Karina tá fazendo Ele já faz Pra você E ele faz em segundo, gente Você fica com o e-book pronto Em 30 minutos no máximo Sem brincadeira E-book Página de vendas Apresentação Tá? Verdade O Página de vendas Eu fiz lá, né? Do Ana Deixa eu achar aqui o Ana Pra mostrar pra elas Ó A gente vai ensinar no curso Ao vivo também Essa aula É um bônus A utilizar o gama Tá? É Fiz essa página no gama Ele fez essa página pra mim, gente Em menos de De 30 minutos Geralmente pra fazer página demora Tudo bem que não é uma página Igual que o Gêner faz, né? Ana Vai se não com eles Eu vou levar a pérola a comer Pera aí Vou Vou sim Tempo é vida, Sá Isso aí Tempo é vida Às vezes a gente fica um tempão, né? Fazendo E hoje em dia A gente tem Métodos mais fáceis E mais rápidos Tá? Que economiza tempo É tempo que você tá com a sua família Tá bom? Com o seu filho Com o seu esposo Não sei se esperar Se tiver todos os filhos Às costas, né? É produtividade É A aula vai até as 17 No máximo No máximo 16 e 30 17 no máximo É verdade, Kika Eu também sou perfeccionista, Kika Vou pegar aqui o texto com a Ana A Karina também é perfeccionista Mas é que ela é muito rápida Ela é muito rápida Eu atropelo o perfeccionista Ela é muito rápida E fica perfeito Eu não deixo ele Ele me dominar Ó, capítulo 1 Então aqui vai começar A desenvolver o capítulo Tá? Aquele O chat GPT Ele gerou Bem resumido Bem resumido Lá no curso Na aula que a Ana vai fazer Ela vai ensinar Como detalhar Tá bom? Então aqui são os tópicos Ela mandou aqui pra mim É... O texto do capítulo 1 Aqui Então vamos por aqui A Ana já desenvolveu No capítulo 1 Aí o asterisco Rapidinho A Edileza me perguntou aqui Que no dela Não foi Todos os capítulos detalhados Eu falei Então faz assim Edileza Ele vai te dar os capítulos Os títulos E aí depois Você vai detalhando O a 1 Por gentileza Escreva o capítulo 1 Depois Por gentileza Escreva o capítulo 2 Tá? E aí ele gera Ó Tô deixando o negrito Então aqui é o capítulo 1 Ah, agora terminou o capítulo 1 Vou pra uma página de anotação Nossa, tem que fazer linha por linha Pra fazer de anotação? Não Vem aqui em design Pega um pronto Escreve aqui, ó Ano Anotações Pega uma Eu usei essa primeira aqui no meu Ah, quero floridinho Quero esse, ó Igual o journal Pessoal que tem TDAH Já facilita bastante Aí a fonte Não esqueçam de pôr a fonte de vocês Oi Pode falar Beijo Não é que a Sá saiu Tchau, Sá Beijinho Acho que ela já saiu Tá? Aqui é anotações Não tá centralizado isso aqui, não Vou tirar esses elementos Só pra deixar assim E ó, o fundo Vocês viram que tá cinzinha? Sempre tomar cuidado com a cor Joga a cor branca aqui de fundo também Tá? Então, beleza Aí a página de anotações Ah, tem algum exercício? Põe aqui o exercício pra pessoa Tá? Colocar a barrinha azul em cima Pra ficar padrão Ó, numeração de página O Canva até tinha Mas sumiu essa opção, sabe? Então, eu mesma não numero Mais as minhas páginas Dá um baita trabalho Mas se vocês quiserem numerar Antes tinha aqui, ó Uma parte de texto Ou se tinha pra numeração Deixa eu ver aqui em cima Agora que ele atualizou, né? Às vezes tem algum outro lugar Como fazer busca, Karina? Assim, como numerar páginas Alguma coisa assim Como numerar páginas? Numerar páginas? Fazer a busca De numerar páginas Ó, tá dizendo Peraí Aquela parte de configurar páginas Numerar Vai, configurar Aí tá assim Numerar páginas A partir de tal Não, não tem não Então, antes tinha Mas sumiu Ficava aqui, ó Então tá Então aqui, ó O e-book dela Se eu colocar visualização em grade, ó Como ele tá ficando Ele tá criando forma, né? Aí depois aqui Ah, já escrevi ele inteiro Agora eu vou fazer a conclusão E por último Uma página de contatos Então você vai colocar todos os seus contatos aqui Aí Aqui que eu queria chegar com vocês, ó Por exemplo Vou pôr aqui o meu Instagram Arroba Karina Vieira Pronto Oficial Eu quero deixar ele clicável Quando a gente manda no PDF Ou transforma em site Ele fica clicável Tá? Ou seja A pessoa vai clicar Vai abrir já o link Então Eu vou pôr o link aqui Do meu Instagram Pois é A barrinha Acabei na frente Esse link aqui Então eu vou pegar esse link E vou clicar aqui nos três pontinhos Adicionar link Enter Pronto Ficou clicável Vou pôr um símbolo aqui, né? Instagram Pronto Pronto Coloquei aqui Na hora que eu for salvar um PDF Aqui vai ficar clicável A pessoa vai conseguir aproximar Posso até pôr uma mãozinha aqui, ó Pra pessoa clicar Tá vendo? Vai dar pra mudar aqui pro azul Que é a cor da paleta lá A pessoa sabe Vai clicar Aqui você pode personalizar essa página Por imagem de fundo, tá? Pra deixar ela bem bonitona Tá bom? E depois que fizer isso Você vai salvar no PDF Vai baixar aqui compartilhar Baixar Aqui, ó Vai configurar pra PDF Para impressão E vai baixar Ele vai baixar No PDF pra você Cá Não sei se vocês perceberam Tem lugares que Estão disponibilizando ebook Em forma de site Não é no PDF Não dá pra baixar, né? É Aí você pode fazer ele como site também, ó Aqui no compartilhar no Canva Tem site Aí você transforma ele em site Então transforma em site Vamos lá Só que ele muda a configuração, ó Ele muda pra horizontal Deveria dar pra fazer vertical, né? Posição Vamos ver Então aqui publicar site Pois tem que mexer na configuração Alguém transforma em site Qual que é Qual a vantagem da pessoa? Ele não vai ser multiplicado? É isso Isso Você consegue aqui, ó Vou colocar domínio gratuito E, ó Não deixem selecionado Redimensionar pra dispositivo Porque ele desconfigura tudo, tá? Uma bagunça Continuar Deixa eu ver aqui, ó Habilitar proteção por senha Então É Aqui você consegue restringir Os visitantes do site Tá? Mas se você deixa aberto, né, Karina? Facilita as pessoas te encontrarem Encontrarem o teu conteúdo, né? Isso Eu tô falando isso no sentido Se você for vender o e-book Aqui você consegue ter um controle maior Mas se não Você deixa aberto É o objetivo da pessoa Por ser encontrada mesmo, né? É Agora se for pra Deixar o link lá na bio Tá melhor que o PDF Que o PDF Se bem que, ó O PDF é interessante Por conta da página de captura Né? E quem Fala assim Nossa, eu já tentei fazer página no Orbit Tem como fazer página Aqui no Canva Página de vendas No curso Anota aí, Ana Se não tá Tem que ter Como fazer página de vendas no Canva No curso de e-books Beleza E aí vocês podem fazer a página de vendas Não de venda De captura, né? Com o formulário lá Perguntando nome WhatsApp E-mail A pessoa aprende tudo Baixar Daí o PDF você já consegue Anexar pra baixar aqui Pelo site do Canva também, tá? Gente Dúvidas? Kika, lá no Gama Dá pra fazer a página de captura Rapidinho, Kika Ai, que às vezes o O Orbit Ele É mais chatinho, né? Quem tá Acostumado com Orbit Wordpress, né? Ai, pera Ó, eu vou Testar aqui a página Com vocês Pra vocês verem o link, tá? Que deu certo, ó Gente, vocês têm que ver o Gama Nossa, apaixonada Olha, nem a nossa mentora Conhecia o Gama A gente falou pra ela, né, Karina? Sim Nem ela conhecia A gente aparece com novidades A gente fica fuçando, né? Ó, o PDF deu certinho O clicável aqui, tá? Sempre deixem o contato de vocês lá Pro pessoal entrar em contato Dá pra pôr WhatsApp E-mail Localização Tá? Dá pra pôr bastante coisa Lá no clicável do Canva, tá? Gente Quem aqui já tem o curso de e-books? Porque tem gente que Eu sei que já tem A gente tem que fazer uma condição especial Pra conseguir assistir as aulas Leda Ah, Leda Leda com certeza tem Eu tenho Edileuza Edileuza Eu não fiz, mas tenho Olha só E ainda tem cara de pau Agora vai ver Não, eu fiz um pouquinho Mas não fiz, não tenho Então Ah Dani não tem? Não tem? A Mila não Eu não tenho, gente E não sei nada Tudo é novo pra mim Você vai aprender com a gente aqui Ó, é tudo muito difícil Eu tô vendo vocês fazerem É mágico isso Mas Nossa Por que que eu perguntei O tempo do curso? Porque com certeza Eu vou demorar um bocado Pra entender tudo isso Viu? Normal Leda, você tá quanto tempo comigo? Não sei, Karina Mas acho que vai Acho que tem uns dois anos já Dois anos Antes de mim Ó, Odé Edileuza Eu também sou devagar Tá? Sou uma pessoa Eu tenho 69 anos Sou uma pessoa devagar Mas a Karina e a Ana Elas são muito pacientes Elas pegam a gente pela mão Elas explicam de novo Se precisar Manda Manda um Como é que chama? Que vocês mandam lá Um videozinho Explicando O especial Só pra você Enfim, né? Elas pegam a gente pela mão Sim Elas não abandonam a gente não Tá bom? Então Elas têm muita paciência Com a gente Comigo Pelo menos Elas estão tendo Temos A Edileuza também Tá? Faz uns dois anos Comigo já Eu e a Ana Entramos quase juntas Ah, foi? É Legal Você entrou na época Da sua Acho que Um mês Não tem diferença Porque você estava fazendo Pra sua cunhada Pra veterinária Foi Isso mesmo, Dias Isso mesmo Caramba Legal Então Então Eu posso ficar tranquila Essa condição Que se falou O valor é 19, é isso? 19 19 reais Um curso de Nossa Tem que entrar agora Enquanto a aula Ou depois Não Até sete horas da noite A gente vai pôr lá no grupo também Tá? Até sete horas Quem já é A gente vai pensar aí, né, Ana? Vamos pensar Vamos pensar Estou pensando em algumas ideias aqui Ah, eu quero o curso Eu vou comprar de vocês Eu não sei o que eu vou conseguir aprender Mas alguma coisa eu vou Vai Vai Ou senão a gente não se chama Ana Carolina E Karina Vieira Ana Carolina Eu tô sofrendo com o Instagram ainda Eu não sei mexer nem no Instagram ainda direito É um sufoco pra mim postar alguma coisa Mas eu gostei Quando você postou lá do ebook Eu falei Nossa, que interessante Foi bem por curiosidade mesmo Que eu tô aqui participando da aula Mas eu vou comprar o curso Porque eu quero aprender O mínimo possível que eu aprenda Vai ser muito legal E tudo isso Mexer com todos esses comandos Essas coisas Muito legal Mas tá bom Vou terminar Vou terminar a aula E daí eu vou comprar Tá bom? Tá, a gente vai liberar lá Então, como criar e vender ebooks Como eu falei no começo Esse curso é a solução completa Pra quem quer criar ebooks profissionais De forma rápida Descomplicada e impressionante Tá? A gente vai ensinar Inteligência artificial E Canva Então, vocês vão descobrir Como transformar as suas palavras Em lucro Como transformar seu conhecimento Em ebooks estratégicos Como transformar seus leitores Em clientes apaixonados E construir autoridade Desvendando segredos aí Para o sucesso dos ebooks, tá? Então, pra quem é? Como falamos aqui Pra profissionais liberais Que querem gerar clientes E construir um legado Dentro do digital, tá? São mais de 30 aulas gravadas Temos os bônus de 3 aulas ao vivo Que é a de chat GPT, né? Pra criar ali o texto A gente vai ensinar De uma forma mais detalhada Que hoje eu procurei Fazer um apanhadão do curso, entendeu? Então, depois a gente vai Fazer mais detalhado O Gama De como utilizar o Gama E estratégia de funil americano Que também ajuda vocês Com posicionamento No próprio Instagram, tá bom? Esse aqui é o link Do curso de ebooks Vou pôr aqui no chat Mas a gente vai pôr também lá no Não, não é esse aqui, não Esse é o ebook, não? Ele copiou o link da Da apresentação Dá? É, ó Essa aqui é a página Página de vendas é essa aqui O Gênero que fez pra nós Eles vão de site Falem com o Gênero Então, o conteúdo aqui São esses módulos, tá? O primeiro módulo É pra destravar a criatividade Aquele curso meu lá Desbloqueio da Criatividade Ele tá aqui dentro No módulo 1, tá? Então, é tipo Ganha um curso de criatividade Aqui dentro Que eu transformei ele em módulo Aí no módulo 2 Vocês vão falar sobre o tema Eu vou ensinar vocês A definirem o tema O título, tá? Módulo 3 Vai começar a entender Como estruturar o ebook Começo, meio e fim O módulo 4 Vai começar a criar ele no Canva De como criar Lá vai ter alguns macetes Algumas dicas Aqui de como vender ele Como cadastrar lá na Edu Pra estar vendendo Aqui tem alguns bônus do curso Que é modelos de ebooks prontos Uma aula extra de como escrever ebook Em poucos minutos Que é o que a Ana vai ensinar E aquelas outras, tá? Aqui são alguns depoimentos Das nossas alunas de ebooks Então, aqui no site Depois vocês leiam, né? O depoimento de cada uma delas Aqui são os bônus, né? E tudo isso hoje por apenas R$19,90, tá? Então, aqui tem alguns Tira dúvidas Caso alguém tenha E se tiver alguma outra dúvida É só chamar a gente no WhatsApp Lá no grupo Abri o grupo, Ana Pra o pessoal perguntar lá Tem Abra Por favor Daí vocês podem tirar as dúvidas Tá bom? E eu acho que é isso O Ana A loucura aqui, ó Não, deixa quieto Pode falar Tava demorando, gente É que semana que vem Quinta-feira que vem A gente vai fazer um workshop De como criar posts atraentes Para o Instagram O que eu pensei? Quem comprar o curso de ebooks Vai ganhar o workshop da semana que vem Pode? Pode Então, quem comprar ganha o workshop O workshop é R$45,00 Mas daí a gente vai dar Para quem comprar o curso E as meninas que já tem O que você acha, Ana? O que a gente faz com ela? A Leda, a Di, a Kika Gente Não sabe? A gente vai pensar E chamar vocês no privado, tá? Para saber Para vocês participarem do workshop Eu tenho uma ideia Muito boa Tenho uma ideia Muito boa Vou te falar depois Tá bom Eu já sei Eu vou querer um depoimento em vídeo Esse gente pegou a Leda no susto, né? Ó, deixa eu perguntar uma coisa Para vocês Qual a diferença Da gente salvar o ebook No PDF comum E no PDF para impressão? Porque o meu Eu salvei no comum Então vou ter que salvar de novo Não, olha É mais assim Quando, por exemplo Você vai mandar esse material Para uma gráfica Que daí vem com aqueles códigos Das cores R, não sei o que Seminc Mas assim Para venda Para dar para a pessoa Pode ser tanto faz Eu coloquei para impressão Porque se a pessoa for imprimir A tonalidade da cor Fica parecida Com o que está no Canva Para não fugir muito A cor que está ali na tela Entendeu? Ah, entendi Obrigada Tá bom? De nada Gente, vamos tirar uma foto? Ah, eu amei a aula de hoje Espero que o próximo Workshop de quinta Esteja lotado também Hoje tinha bastante gente aqui Abro umas câmeras A Nanda ficou quietinha Hoje Oi, Jéssica Tudo bem? Também amei Também amei A gente tem todas as pessoas Queridas aqui Inesperadas Caramba A Josi A Rê Márcia Rê Giane Já comprei um Bem-vinda Já é Bem-vinda Jéssica Quanto tempo Jéssica precisa aparecer no Clube Mia Tá, a Jéssica está com um projeto legal Tem que entrar lá no clube Depois, meninas, me lembrem de adicionar os novos alunos no grupo VIP, tá? De alunos É, tem uns que eu não tenho contato, Caio Tem que ser você mesma Tá bom A gente vai ver Vamos lá O restante vai abrir? Não vai? Dole uma Dole duas Vou printar Um, dois, três Peraí, deixa eu tirar aqui Um, dois, três E Sorrindo Deixa eu ver se foi Peraí Ô Karen Depois você me chama no meu WhatsApp Pra gente conversar Tá bom? Deixa eu ver se foi Do Jenner Martin É Jenner Martin, Giane O Instagram é do Jenner Oi A única peruano lá Que é cova Alguém tá me falando? Deixa eu ver se a foto Estão perguntando aqui de você Ah, tá Seu Instagram Tirou foto? Peraí Deixa eu sair Pra fazer a zaiva Aí, gente Perfeito Aí Aí Beleza, então Gente, gratidão Fiquem com Deus Um ótimo dia Até quinta que vem Quem comprou o curso aí, tá bom? Aproveitem Tem até sete horas O chato não pode ficar não Pra eu te falar a minha ideia Fica aí Eu fico A fofoca Depois a gente conta pra vocês Tchau 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 Pode ficar Pode ficar Pode Tchau 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 Odete Tchau Nádia Thelma Incrível Tchau, cara. Parabéns. Quanta gente.